pessoal beleza? primeiramente um abraço especial a todos vocês pra quem me conhece meu nome é Francisco, tô aqui hoje com o Alessandro esse rapaz aqui é dívida, mas também faz vídeo aqui no Youtube eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, tá bom? Tô aqui fazendo um arrozão ok? e olha que legal que ele mandou aqui pra gente mandou aqui bolo gente, olha que delícia que foi Jane que fez mandou mais outro aqui também, tá até lacradinho aqui ainda porque a mão solta a roupa abrir, mas dá pra ver, olha que delícia e olha que legal gente, final de semana carne com mandioca gente, olha que legal bora? pensa num negócio que tá cheirando aí eu vou terminar de fazer esse arrozinho aqui pra gente tá pegando o rão, e o seguinte como vocês viram aí, tá acontecendo a questão mesmo dessa temperatura que tá aumentando muito aqui na região em várias regiões aí também tá aumentando muito então hoje tá querendo o beirado e próximo a barragem pra nós ver como tá a situação que chove muito pouco então dando certo, daqui a pouquinho a gente vai lá e mais uma vez, Helena Torricelli, muito obrigado o beirado de coração, né? pelos bolos, você acha que foi só isso? foi só isso? não, a gente dá uma dor, ainda aqui ó, mais um saco de geladinho olha que legal, então nesse sol quente aí, pinça no trembão é o tal do geladinho, só que o seguinte, eu não sei se realmente vai dar pra gente entrar lá eu não sei se lá tá ficando aberto, se lá tá ficando fechado, se o pessoal permite entrar, se não permite não sei, não sei como que tá a situação lá coloquei água aqui no arroz antes da hora, acho que assim vai papar mas depois no final vai dar bom fiz até ó, coloquei até uma farinha aqui, gente olha que delícia, bora? aí eu vou tá torando isso aqui e a gente vai esperar só ficar pronto que a gente vai dar uma descida lá, como vocês acham que tá a barragem? tá muito cheia? tá vazia? tá média? comenta aí, daqui a pouquinho a gente vai tá mostrando e outra coisa, o pessoal que cria seus cães em casa e fica às vezes no terreno então toma um pouco de cuidado porque talvez não tem sombra adequada para o animal e o animal talvez tá passando uma dificuldade bem complexa por causa da questão aí do sol que tá muito quente às vezes o cachorro tem o hábito de ficar em um determinado espaço onde bate um sol durante um período de tempo mas nesse período agora, esse pouco de sol que bate com certeza tá muito quente então observe isso, observe também na onde que tá a água talvez a água do cachorro tá na sombra mas dependendo do tempo, das horas talvez bate sol lá e acabe esquentando a água do cão então tem que observar tudo isso beleza, gente? e quem puder aí também, deixa a água, né? para os cachorros aí de rua, no local na onde que tem sombra porque tá complicado tá muito quente mesmo em relação a isso agora quem já faz isso, parabéns a todos vocês tamo junto então pessoal, a gente tá indo lá na barragem, a uma próxima barragem para a gente ver como que tá a situação aqui mesmo nessa estrada tem essas costelinhas que vai fazer um pouco de barulho mas faz parte e tá bem quente, né Diego? tá quente, né? Paula tá ali atrás, tá com vergonha tá aí de boa aí a gente vai tentar subir o drone lá porém, a bateria do celular tá fraca vocês virem que é dia que eu subia, quase que eu fiquei sem, né? porque, infelizmente, a bateria do drone tava fraca aí coloquei o drone pra carregar aí mais cedo, como eu tinha gravado aqueles vídeos que eu tinha falado em relação do Tik Tok também coloquei, né? a live que a gente fez lá no YouTube aí, infelizmente, não coloquei pra carregar aí foi, mano aí que que a gente vai tá fazendo? a outra beiranda ali um pouquinho olha só ali como tá seca, ó tá bem seca aqui a região a gente passou ali próximo, agorinha de um local na onde infelizmente ah, o fim de uma mãe boa tá, cor poeira de nós aí que acontece ali atrás mesmo tava cheinho de água antes hoje mesmo a gente olha, tá tudo seco né, Diegão? não sei tá muito seco aqui na região aqui aproximadamente ó, o dessa beijo choveu o quê? umas duas, três vezes você acha que foi mais? máximo umas três, eu acho máximo umas três, né? estourando e olha aí como é que tá nem parece que choveu foi nada, né? seco demais pra caramba, né? choveu esses dias aí agora, mas nem parece que choveu nem parece ó, pra você ver a velocidade que esse rapaz vem tá aqui essa correria tá ligado aqui não, é reduzida, né? é, o bebê tá olhando tá olhando buraco tá olhando buraco no teto você vai enfiar a cabeça aí, bebê? pode pôr a cabeça aí é o sonho de muito menino enfiar a cabeça aí os buraco ai, meu Deus do céu cuidado com a terra no olho olha, eu acho que a poeira entrou aí como é que é? não entendi nada tá o poeira no olho tá o poeira no olho? ai, diabo ai, aqui antigamente a gente vinha muito aqui de bicicleta já vinha aqui de bicicleta, gente? muitas vezes é bom, né? é já perdeu o freio que você ia umas duas vezes aqui? já, né? aquela descida já vinha aqui sem freio já desci aqui com bicicleta sem freio também, gente só que aqui é o seguinte não precisa apavorar não porque na frente sempre tem outra subida então, se perder o freio numa descida é, você manda ela na subida agora se apavorar e cair na descida antes de chegar na subida, menino? dá ruim aí dá ruim, viu? teve um dia que eu disse aqui foi com a bicicleta freio de pé e a corrente caiu ó, menino mas foi um desespero e eu tava com sandália a precata entrou no pneu, menino meu pé entrou junto o couro ficou pra trás mas que a bicicleta parou, parou ainda bem que parou senão o carro sem o pé mas foi feio, viu? ó, tá quase chegando acho que é lá na frente acho que tem aquelas telhinhas vermelhas lá longe, ó lá, Diego dá pra ver vê se você consegue enxergar lá na frente ó, na frente, ó acho que é lá mas não tinha aquelas telhinhas vermelhas da última vez que eu vim aqui, não? sim, né? aqui na frente, aqui, ó ah, tem um dia é, vamos ver se o Diego consegue puxar o zoom ó, menino pra trás só vê a poeira assumiu, mas lá na frente puxou o zoom assumiu deu pra ver deu pra ver o estado agora, o bom seria se vocês deixassem entrar lá dentro se vocês deixassem entrar lá dentro vai ser bacana vai ser bacana tem muitos anos que você foi na barragem daqui quantos anos? é e você, Val? nunca foi? nunca foi? não sério? olha só eu nem sei quanto tem barragem daqui ooooh e você bebê se já foi lá na barragem alguma vez? não mas lá em casa nem ficou três dias sem água três dias sem água? lá em casa vai água dia sim dia não mas esteja com a nossa fazenda de uma tá seca diegão a gente estava cheio de água agora como é que está aí a situação também se você passando a televisão em relação à temperatura do norte de minas a massa de ar quente estava pra cá se a gente já tá então a chegar já tem jeito imagina chegar o menino a barragem parece que foi mais longe olha a hora de dar a baixa viola é que eu falo se a bicicleta perdeu o freio aqui menina a situação é brava essa banca é lona mesmo que o cota perdeu o freio menino qual que é o primeiro santo que você grita de eu só tenho a protege e vai embalar que passa aqui ó o menino só vê a onda nossa nossa distância olha a distância caramba a subidão aí ó o bicho é foda, eu já subi de carro, aqui do carro, o carro acabou voltando para casa, não é doitor não, o carro não muda né, tem carro que não muda subir aqui não, vai para trás, olha só poeira, só poeira, rola na frima aí está bem cedo, então tipo assim gente, pelo Nive vocês estão vendo que a região já está cedo, então tem que o que, economizar né, economizar, tem que ter gente que não economiza não, porque não sei lá porque, eu acho que não tenho muita noção né, mas está feia a situação, a gente está bonitão, olha, a gente mesmo estava vindo aqui na manha, inclusive mesmo eu tenho que comprar até um peito de aspa, debaixo que está sem, tem peito de aspa, tem que tomar muito cuidado com essas pontas de pedra, se não acerta no cárter e dá problema, tem que comprar um radiador, é pode, vai dar um probleminha, aí aqui eu estou olhando, a estrada hoje está boa, não está? As últimas vezes que eu vi aqui era buraco em cima de buraco, é que eles vêm aqui para passar a nivelador ou não? Ah é? Aí fica DG? Fica DG Uau, agora mesmo aqui dá para ver, agora a gente está chegando, está perto já, esses buracos mesmo aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, buraco não, o quebra mola, porque muitas vezes sobe o quebra mola e do outro lado tem um buraco né, teve uma vez mesmo que eu vim para cá, o pneu da bicicleta furou, menino, o trem foi brabo, foi brabo, aí eu fui embora pedalando, não disse não, cheguei lá até jogar o pneu fora, rasgou tudo, teve um dia que fui lá no manduri, lá foi no manduri o pneu furou lá também, tinha nada para colar, já foi lá? Manduri tem uma cachoeira lá, um dia nós vamos lá para você ver, então não sei se ainda entra lá, eu não sei direito como é que chega lá não, mas não tem muito erro não, aí lá, infelizmente, furou o pneu, tive que encher o pneu, foi de capim, ficou pesada a bicicleta, olha como é que o clima muda gente, aqui já está fresco e olha lá na frente como que está bem verde, está vendo? Está bem mais verde a situação, está vendo? Porque aqui a baixada já está pegando onde tem a umidade da água e lá em cima como é mais alto, aí não pega nessa umidade, mas aqui o ar é outra coisa, a gente sente o ar mais furo, é mais fresco, olha só que maravilha, eu acho, eu não sei, mas eu acho que essa barragem ela só transbordou uma ou duas vezes no máximo, no máximo, aí aqui na barragem tem escrito grandão no muro, não sei se ainda tem, mas antes tinha escrito o nome, eu não sei se era o nome da barragem, vai escrito só barragem, olha o paredão que é, olha lá, olha o paredão, a barragem aí do outro lado, olha só, olha lá, ih sumiu, sumiu, o que tem escrito lá, dá para ler Diego? Dá um zoomzinho aí que vai dar para ver mais ou menos, acho que é Codevasse que tem escrito, é? Vamos ver se você consegue enxergar lá, lá em cima, tem umas letrinhas lá, é com... Acho que é com o devócio, né? Será que é? É, se eles permitirem a gente entrar, olha só, aqui ó, tá vendo aqui embaixo, esse negócio, nós tomava banho ali, ó Diego, olha aquele negócio ali, eu e os meninos, nós entravávamos e tomávamos banho nesse trem direto, olha como é que era, agora eu não sei se eles nem funcionam, eu nem sei o que que é isso, cara, só sei que eles eram doidos, eu pularam ali nesse trem, é, é, os meninos moravam aqui nessa casa lá antes, era aqui ó, era, acho que era Salim, esses meninos, na época, não sei se você conhece, hein, o retaí do menino, mas subiu foi um barranco, bravo, bravo, vamos ver se ele tá aberto, se tá fechado, aqui também ela tá quase chegando, tá quase chegando, olha lá a barragem lá, olha lá a placa, Ih, tá proibido um treinado, olha lá, você vê, Diego? Proibido. É, então, agora, proibido o quê? Puxa, passa. Olha lá, atenção, proibido não sei o quê. Entrada somente com autorização. Não entre, autorização, nós não temos autorização, mas talvez não consegue autorização, né? Olha lá a placa lá do lado, ó, parque ambiental, tá vendo lá? Aí a gente vai ver se ele consegue autorização pra gente tá entrando aí, beleza? Que cachorro? Cor, corre! Oi de casa! Tem uns cachorros aí, Diego. Olha, o carrinho sujou tudo, vai estar limpinho. Fica de olho aqui se os cachorros virem em nós. Olha lá, barragem, São Domingos, tá vendo? Uhum. Área imprópria para branho, ó, para banho, proibido a pesca, caça. Vamos, alguém tá atindo aqui? Hum, com certeza. Vamos pra frente. Oi de casa! Se tem cachorro, tem gente, né, quem é que tá cuidando dos cachorros. É? Então não vem gente que é agora. É. E agora, nada. O cara tá chamando aqui, não vem ninguém, deve tá lá no fundo. Ó, escutando uma bagaça, tá esbagaçando o trem ali pra dentro. Parece que é um carro, uma moto. Vamos ver se nós conseguimos autorização. Oi de dentro! Só os cachorros que respondem. Ó, de dentro, aqui fora o futebol tá quente. É, gente, infelizmente a gente não conseguiu aí entrar na barragem. A barragem tá proibida, tem umas placas aqui, ó. Tem umas placas aqui, né, infelizmente. A gente tá chamando, não tem ninguém, né. Tem umas placas aí de proibido e tal. Ali tem a placa da barragem. Eu queria mostrar a barragem aqui. Mas, infelizmente, a gente não teve esse acesso. Mas não tem problema. Nós temos aqui o céu e a gente vai sobrevoar agora com o drone. Vou mostrar a barragem como é que tá. A gente vai ver a barragem sem entrar lá dentro. E aí Amém. 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 Para, Moço. Não, 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 não. Pera ai, pera ai Pode vim mano, pode vim Pode vim Chico Tem não? Ou você encosta lá ou então Infelizmente cai no buraco Ou então 10 de réu isso aqui tudo 10 de réu tá aqui ó Dá pra descer mesmo de réu Mas ali o trem vai e 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 vai Então pessoal a gente Mostrou um pouquinho Da barragem Cês virem como é que tá né Infelizmente tá com No meu ver tá com pouca água A gente sobrevoou um pouco Pra gente ver como que tava a situação Mas Da última vez que eu vim aqui Tinha muito mais água né E aqui a região Onde a região infelizmente Chove pouco A gente não conseguiu entrar lá dentro Mas vocês a gente conseguiu as imagens Né? Então pessoal aí que tá acompanhando Avaliem vocês mesmo a situação E ver se Tem realmente a necessidade De economizar água ou não né Porque não adianta falar assim Ô gente economiza água que a barragem tá com pouca água É E tem gente que escuta aqui e sai aqui ó Então é bom ver como é que tá realmente a situação Pra Tomar consciência Aí é bom ver em relação a isso Pra poder Economizar Agora Agora mesmo com essa situação aí que dizem Que vai vir um Um calor bem brabo aqui dessa região Aí vai ser mais difícil Vai ser mais complicado ainda Porque cada vez mais a temperatura sobe Mais a água seca Não tem jeito Esquenta muito Mais a terra suga mais a água Mais os bichos Infelizmente Vai necessitar de mais água E às vezes não vai ter água suficiente pros bichos Também As plantas né Enxergar agora aqui tá difícil Olha a situação Olha o olho O sol tá batendo na cara nossa aqui Aí Aí eu fico olhando esses caras Por que que não tem isso filme na frente Se tivesse Dá pra enxergar melhor entendeu Só tem só nas laterais Acho que eu vou mandar apoio Aí Dá pra ver melhor Porque é Aqui a gente pelo menos vai na manha E se pegar uma BR uma hora Como é que faz né Aí é difícil Então gente Olhando Ali do portão A gente não consegue ter acesso Chamei lá Chamei Infelizmente Não saiu ninguém Tem cachorro O cachorro tem Mas não saiu ninguém Tinha um pessoal que antes mexia aí Que eu conhecia Hoje pelo visto não trabalha mais aí Trabalha outras pessoas que eu não sei quem é Aí O bom seria se Né Tivesse alguém ali pra permitir a gente entrar e tal Né Que eu vi ali que Tem umas placas ali que é proibido pescar Proibido nadar né É Proibido também caçar ali dentro Então Na realidade eu acho que é proibido caçar aqui em qualquer lugar né Porque se o cara já sai com espingarda aqui ia ter errado tá Não adianta Cara só acho que é proibido qualquer lugar aqui Se fosse A pessoa tiver uma licença e tudo É Mas que desgama de licença essa né Será que tem uma licença assim que o cara ia sair nessas roças do porto? Não tem nada Não tem Acho que não tem O lasqueira E aqui Essa estrada tem que tomar cuidado viu Porque Como tem muita Lombada assim ó A gente não enxerga nada Aí a hora que você vê Se o cara tiver vindo você já vê ele também Mas já vê Já vê ali em cima Já vê ali em cima Aí as vezes nada em tempo de Tirar né Tem que tomar muito cuidado Mas então gente é isso Gostaram do vídeo? Mostrando aí um pouquinho em relação A barragem aqui da cidade de Francisco Sá Comenta aí como tá a situação de água aí no seu município Tá indo água todo dia Tá chovendo bastante Tem lugar aí Eu sei como é que é a situação né Tá chovendo bastante Tem lugar aí Que não cai um pinho d'água Tem lugar aí que tá Poxa debaixo d'água É Tá debaixo d'água É chovendo demais E alagando O pau cai na folha Em uma semana chão tá um mês, dois meses, um ano E já lugar um ano chão Pelo menos É Desde um ano chove equivalente Pelo menos É Aí Infelizmente fica nessa situação aí Muita gente infelizmente Tem A questão de A ideia de abrir posto Artesiano nos locais É Só que isso aí automaticamente vai acertando as veias ali né gente É No meu ver cada vez mais posto artesiano que abre Algum lugar vai diminuir água Porque esse ali é o fluxo de água que tá passando Pra ir pra um rio, pra ir pra outro lugar, pra ir pra uma nascente, pra algum lugar Eu acho que diminui o fluxo lá Pode ter secado O que que você acha? É É Porque essa água tá vindo da onde? É É Alguma coisa é Alguma coisa é Alguma coisa é pra alguém ganhar, alguém tem que perder É Né? Nessa casa aí da água mesmo É assim Igual aqui mesmo Tá faltando água mas não tem lugar aí que Até casa tá debaixo da água Uhum Então vai pra você ver como é que é a situação Né? Situação? É Os lugares tem demais, os lugares tem de menos Tem que tomar muito cuidado Oi gente Ali na frente Na frente da barragem, na entrada Se for manobrar a carro ali, toma cuidado Porque lá tem uma Tô uma Tô uma vala lá Que a gente não consegue ver ela na hora que a gente vai não Aí vai reto Tem que ser assustada É Se for manobrar ali É difícil Eu mesmo passei um perrito pra manobrar esse carro ali, mas Deu certo Mas não foi fácil Mas não foi fácil Então gente é isso O que é isso? O negócio de troca de... Troca de... Olha Então gente é isso Oi tia Aí levanta o trem e enxerga Então é isso, mete um like aí Espero que vocês tenham gostado Tenham consciência em relação a questão de economizar a água Se quiser economizar, economiza Se não quiser não posso fazer nada Mas olha aí pra vocês terem consciência como que tá a situação aqui do município Tá vendo? E o pessoal aí como eu tinha falado mesmo Quem puder né Quem puder Quem não puder não precisa não Mas quem puder Coloque a água nas portas aí pros cachorros de rua tomarem Porque... E tenta colocar na sombra né Porque não adianta nada você colocar na rua Onde tem sol É Um lugar que vai ter sombra o dia todo né É Tem hora que pode ter sombra de manhã É Ou então pega sombra de manhã É O que é? Sol de manhã mas de tarde tem sombra Porque hoje tarde que é quente É Porque tem lugar mesmo que não tem jeito A sombra às vezes não pega o dia todo né É Mas esse carro tá ali no mar Que é? Não é um carro não ué? Olha Agora pronto Achei que era um carro É uma caixa d'água de não sei quanto a gente ali Olha a caixa d'água É É É É É É É